Meu nome é Daniel Braga, eu sou médico, cardiologista e membro da diretoria da Associação Maia de Medicina. O CETEMO VEDI é um mês dedicado à conscientização e estímulo à atuação de óbitos. Hoje eu vou conversar com alguém, um amigo de uma verdadeira, que vai contar um pouco da sua história de vida, onde ao longo dos últimos anos ele pôde se beneficiar com um transplante de fígado e depois de alguns anos um transplante renal. Alguém, por favor, seja presente para você. Bom dia, doutor Elio, é um prazer participar desta entrevista. Meu nome é Alguém de Lima da Silva, eu sou de interior popular, nasci, de onde saí com 17 anos para ali e para cá. Eu já saí operado do basto, esqueci o termo técnico, mas não é até complicado. Expermentomia. É, expermentomia mesmo. E aos 14 anos eu tive que passar por essa cirurgia. Já logo então, 55 anos desde aquela época. Meu fígado nunca foi, na verdade, bom. E já estando aqui, no longo dos anos, já tenho 51 anos ali. Então eu passei a ter frisas renais, né? Fazia exames, através de detectar os problemas do rinho, especialmente gordura, etc. E acabou um dia um médico que me disse que eu precisaria fazer um transplante de fígado. Não se fala em menino, porque eu nem dava bom na época. Eu então saí de lá já agoniado. Preocupado, não falei com ninguém, mas detectar o meu serviço, minhas meninas, por um encargo. O que é que você tem? Eu falei, não, eu preciso fazer um transplante de fígado. E vou ter que fazer. O que você sentia, Almeida, naquela época? Eu sentia dificuldade de evacuação. Eu tinha muitos gatos. O filho, na verdade, ele nunca doeu. Nunca doeu. E eu, na minha, em qualquer lugar que eu estava indo para o médico, continuei. E numa dessas crimes eu tive que ir para o hospital de São Paulo. O médico da época me pegou e me deu logo uma retirada de víbido da cavidade abdominal. E fez outros procedimentos. Passei o meu médico lá, comprei o meu médico, foram pelo menos 15 dias. A chamada pacite. Depois eu tive a aula, voltei para a casa, não me envolvou, voltei para o hospital para eles. Atravei e indo para lá três vezes. E uma dessas vezes, minha esposa e uma de minhas filhas disse, você tem que comprar um médico. Se você ficar aqui, você vai morrer. Eu, então, me pedi a aula. Estava até já decidido lá, saí do hospital, mas a gente ia sair. Não precisou chegar, se pôr. Me deu aula. E foi quando eu me liguei para o senhor, doutor. Aí eu subi o doutor, doutor, para lá. E, mas, eu fiz ele já no hospital. E aí, comecei de novo, me senti mal, me enfermei várias vezes no hospital. Ele, doutor, cuidaram de mim, né? E, acabei chegando ao ponto de fazer também procedimentos de acite para retirar o médico. No momento, eu tive nove minutos. Nesse período, ao que você tinha essas crises de acite, as infecções, decorrente do próprio problema do fígado, você, em determinado momento, você chegou até a internar no hospital e você estava com um quadro tão grave que você tinha a chance de vir a falecer. e você tinha a chance de 70% de chance de reafalecer em semanas. Nesse período, nós não conseguimos fazer a transição de vida aqui no nosso estado da Bahia. Como é que foi esse momento para você, onde você e sua família sabiam da gravidade do caso e, ao mesmo tempo, naquela época, a gente lutinha na laboração com fracos, aqui na Bahia. Como é que foi para vocês esse sentimento? Eu, naquela época, eu ia ouvir. Aí o doutor Paraná me encaminhou para o papamento que ele tinha mandado as mãos do doutor José Grigis. Ele disse que você só pode ir de uteria aéreo. Nós educamos uma uteria aéreo. Minhas meninas são perigões, elas foram perigões e foram perigões e foram perigões de hospital para o hospital. Depois desse transplante de tígado, a gente tem que agradecer, primeiro, a pessoa que foi do laboral que foi de funerar a padecer, mas também, especialmente, a sua família que tem que acordar ou reclamar o óculos e poder mudar de uma forma imensa a sua qualidade de vida. Tem que pôr esse transplante de sua vida, praticamente, roto ou normal, se envolver no futebol. O que vai acontecer de mudança na sua qualidade de vida a partir da sua vida? do Dr. Alex Santo e portado, 29 anos, eu me enganço de um físico de assalto de tígado. E ele, eu me confesso, nunca tinha nada, gastou oito minutos de um físico de assalto. Nunca se tinha nada, graças a Deus. E sua vida voltou ao mal, 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 você sabe? E minha vida ficou normal, normalíssimo. Depois desse período em que você cortou a sua vida na normalidade depois desse assalto do fígado, você já tinha algum problema no rim, mas o rim começou também a alterar os exames e que foi detectado também algumas complicações do rim e fizeram a indicação de necessidade de um transplante renal. Como é que foi esse período para você? O que você estava sentindo? Eu comecei a doutora Leila Acorde, se eu estou parado de me indicou, e eu pedi a doutora Leila Acorde, ela me indicou para o doutor Paulo López, e eu comecei a ir a pedir exames de fazer sobre o rim o tabu de tabu, você vai ter que fazer embalagem, você tem uma falinha de transplante, você tem que fazer embalagem, e já prescreveu logo em embalagem, e mandou logo a fazer a física, e eu fiz, e nunca me esqueça dessa palavra, você vai entrar, você vai entrar na porta da frente, no hospital, eu fiz a física, e comecei a fazer embalagem, essa embalagem do mundo não tem direito. Escreva para nós assim, como era a rotina da embalagem, então sem dúvida o procedimento necessário para você conseguir manter a sua qualidade de vida, se o rim estava funcionando, então era algo necessário, mas isso era para nós as dificuldades com o paciente que tem insuficiência renal, que precisa fazer embalagem, ele tem a nível de intercomência de dificuldade, mas você se sentiu nesse período de embalagem? Todos, foram muitas, toda hora que eu falei, durante o tempo a diária de passar mal, eu tive uma impressão, eu tive muita recebida e foi um ano de início que eu sou primeiro, mas o que mais me macho entre mim e caldo como espécie foi eu tive que ficar sentado em uma da vida quatro horas. E depois desse período começou a ser discutido com você a possibilidade de fazer do transplante renal. Então, nesse período foi feito o exame com os seus irmãos, como é que foi essa escolha da pessoa, do irmão que iria fazer a doação para você? Eu fiz um idóxico que era minha terra, eu sempre vou lá, eu comecei no mercado no dia de noite que a minha neta estava a primeira vez, eu falei que tem que fazer transplante. de mim. A grande mandagem da preda de todos franearam e disse quais são o franeado e quem não tem são o desistido se for escolhido mais quatro ou cinco que tem franearam e fizeram o o exame. zentão do laboratório para ver quem conseguiria me doar minha irmã mãe da amiga for a mais próxima de mim e eu fiz tudo isso com o intermédio do hospital São Rafael que foi o filho cansante. me deu uma indecisão no exercição interior e ela tornou-se altamente compatível comigo. Lembra do Marcelo Lado a minha discussão dela como se vocês são mais compatíveis do que o pai que viveu. E depois do transplante que vindo em alguns poucos meses que você realizou esse transplante o que é que mudou na sua vida de área? Diante matadora ou o 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 corte o corte teve problema no dia 12 de dia começou a lazar aí eu tomou umas tarefas tornou-me a abrir fez a migração de novo e do ponto de vista de mim eu nunca mais tive crédito minha minha sem real 17 65 hoje é muito grande bem mais do limite e eu nunca mais senti nada voltei a comer de mundo voltei a ganhar massa muscular e hoje dia também me sigo muito bem então assim para a gente tentar fazer um resumo da sua história você foi uma pessoa que se beneficiou do fígado de uma pessoa que veio a falecer mas em especial de uma família que permitiu a aborção e um ato novo essa doação de um órgão e posteriormente de uma irmã que permitiu também fazer a doação de um órgão para você e que essas duas doações de órgão tornavam você uma pessoa com a vida completamente normal mesmo com todas as dificuldades que você passou nos últimos oito anos então se nós tivermos que fazer uma mensagem para todos que estão aqui agora para a população para tentar sensibilizar nesse mês de setembro e que você gostaria de falar para as pessoas que elas estão ao estímulo à doação de órgãos e o bem que pode trazer para a vida de uma pessoa de uma família e isso inmediatamente pode vir a repercutir no bem se apapar guiados de bondade para outras pessoas e outras coisas famílias qual a mensagem que você gostaria de passar para todos dizer a todos que não recebem no bem recebem doar ovo porque é um grande benefício que se faz a quem vai receber ovo se a pessoa faleceu fica mais fácil de doar ovo porque ela está do ponto de vista compor na bota só tem o certo de ser falo menos né e quem está vivo não tem recebido o doar o porque só vai trazer benefício ao receptor que é o que eu agradeço a todos que me ajudaram nessa tarefa difícil que foi um dos anos de dificuldade perfeito também eu agradeço de mim também compartilhar conosco conta da sua história de vida em nome da associação da medicina que está completamente engajada com essa campanha do setembro verde de estima e conscientização da São Iorra o nosso muito obrigado do do o o o o o o E aí